Pois ela vai causar, vai poder comprar por tudo até o dia florear A mulher que é safanagem, que te adora por dia Não vou ser nevada, você não fica, faz sua puta, fofa no dia Não vou ser nevada, você não fica, faz sua puta, fofa no dia Não vou ser nevada, você não fica, faz sua puta, fofa no dia Essa filha é do parque leão, gosta de vaziosia Essa novinha que tá na Holanda, gosta de vaziosia Fica tentando em cima da piroca, me digo agora por dia Eu vou ter de casa pra cima da piroca, faz sua puta, tá vazia Eu vou ter de casa pra cima da piroca, faz sua puta, caralho Eu vejo o DJ e ele me deixou parada Vou ter que dar de novo, só que eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Tem que correr de novo, só que eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vai DJ, não para, vai DJ, não para Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.